Rapaziada, hoje nós precisamos ver um vídeo aí que vai enaltecer a sua vida e vai trazer grandes melhorias pro seu dia. Sim, hoje nós vamos ver crianças tóxicas sendo jambrolhadas por jogadores bons aí, né? E hoje nós vamos ver um vídeo que o nosso amigo Cuscuz Baiano, sim, vou contar uma história do Cuscuz Baiano aqui agora, beleza pra vocês. Cuscuz namorava uma menina de cadeira de roda lá em 2014, tá ligado? Covarde, ele covarde, brother, mas é covarde. E aí ele namorava essa menina da cadeira de roda, beleza? Aí a menina pegou, traiu ele, conseguiu ser corno pra uma menina na cadeira de roda que nem consegue correr atrás de ninguém, mas beleza. Aí ele largou da menina, tá ligado? Ele largou da menina, passou um tempo, eles reataram. Aí a menina largou dele, tá ligado? Aí a menina foi tomar banho, terminou com ele, falou ó, vou tomar um banho, depois a gente se fala, sei lá, ou some da minha casa. Ele pegou a cadeira de roda dessa menina e levou embora pra casa dele, só pra menina ir rastejando até ele, tá ligado? Então não confie com os baianos, porque ele é cachorro sem vergonha, beleza? E é isso, mais um react começando. Se você quiser comprar CP, tá ligado? Tá aparecendo a sua tela aí, nossa lojinha de CP aí, é só você chegar lá, trocar uma ideia comigo, tá ligado? Aliás, Black Cell tá na promoção 120, atualizou, subiu Black Cell, hein? E a atualização do Arzoni Mobile vem dia 7 de fevereiro, beleza? Pra você que fica me perguntando. Vou trocar a nossa tela aqui. Aí, rapaziada, bora ver o vídeo aí do bacalhau aí, beleza? Bora. Pô, mano, pra você ver como o cara cresceu, né? Tipo, dois anos, ele tinha 715 inscritos, ele tá com 103 mil inscritos. Isso é louco, mano. Parabéns aí pelo trampo. Caralho, o moleque é chato. Olha aí, então pra jogar parado, meu, vai tomar no cú, hein? É. Bom, não tem ira. Mano, ah, velho, olha isso, velho. O que foi? Cara, coloca uma Claymore na cara, mano. Ah, bate o chorão, chorão. Ah, cala sua boca, joga o jogo aí, ele para. Esse chorão aí, olha esse moleque, meu Deus do céu. Cala sua boca, bot. Nem me aguenta no x1. Tá ruim. Ah, Deus. Tem que ter que ter ainda, mano. Tá louco. Tá ruim, mano. Seu nome é Tony Boy, parça. E daí, mano? E daí? Carinha, puxando o saco do maluco lá do YouTube. Eu não tenho jogado nem 10% com o maluco jogador. É isso. Ah, tá bom. Me chama pra sala, você vai ver quem que eu sou, de verdade. Vai chamar mesmo lá, ô, bot? Rapaz, o moleque é... Pelo menos ele peita geral, hein? Bora aí. Faz Tony Boy. Joga aí então, Tony Boy. Pegue primeiro, cara. Tá bom, tá bom, tá bom. Pegue primeiro. Se não pegar primeiro, você não é Tony Boy. Então tá. O nome do cara é Tony Boy, parça. E aí, Tony Boy? E aí, Tony Boy? Caramba, hein? Arrima de porra. Tá batendo em rei. E aí... E aí... E aí... Ah, velho. Vacalhar viciado. Para, filho, de apertar a botão aí. Vacalhar viciado. Você é ruim, mano. Você é ruim. Você sabia disso? Beleza. Você tá matando a cagada. Lixo horrível. Então, Tony é melhor que eu, então. Com certeza. É, Tony Boy. É, Tony Boy. Tissolo muito fácil. Não, é que eu não tô jogando sério, né? Nossa. Caramba. Pra gente, você jogasse tere, hein? Caramba, bom bueno. Nossa senhora. Olha só o M4, mano. Você não tá vergonha de jogar com o meu M4 dessa? Caralho, é rápido o jogo, hein, mano. Nossa, que bala. Aí, ó. Ganhando a cagada esse lixo. Muito ruim esse moleque. O cara se auto... É, esse é o teu nome na Tony Boy, velho. Vem, X1, vem, X1, então. Vem, X1, então. Aprende aí, ó. Aprende aí, ó, Tony Boy. Lixo. Aprende aí, ó. Olha na cara. Na cara. Vem, X1. Vem, X1, então. Vem, X1, então. Vem, X1, então. Vem, X1, então. Tô esporrando ele na pancada, véi. Não consigo ir pra sala agora. Bora x1 então, ô bonzão. É, tá ruim, mano. Nossa. Pô, esse hipfire da MP5 era roubadinho, ó. Olha isso, tu só sabe pular, mano. Tu é muito ruim, véi. Se liga sem assistir aí, horrível. Só chora, mano. E aí? Mano, tá muito ruim, cara. Desliga a assist aí. É isso, meu Deus. Então, pera aí, pera aí, dois segundos então. Vou desligar a assist mesmo assim, vou te amassar, moleque. Ah, me amassar, você nem clica, ô. É, mas vocês viram que ele desligou a assist, ele já não conseguiu... É, tipo... Já foi, tipo... A mira já não foi legal com a desliga. E aí a galera fala, não, não tem vantagem nenhuma jogar no controle. Ó, sem aí assist, ó. Você nem clica, ô. Ó. Ó, você viu? Ele já não conseguiu encaixar spray que ele encaixava com facilidade, tá ligado? O problema é, o moleque também tá jogando videogame, tá ligado? Mano, tu é muito ruim, cara. Qual que é a tua desculpa agora, moleque? Até sem assistir, tá morrendo aí, velho. Ah, desliga esse Cronomax aí, você vai ver. Ah, desliga esse Cronomax aí. Caralho, moleque. Cronomax? Porra, é Cronomax, mano. Aí, ó. Você fica usando o Cronomax, ó. Você acha que eu não sei o retardado mental? Bot. Tá zero. É que eu não tô trazardando, né? Aí, ó. Lixo. Nem clicou. Horrível. Pelo menos fez uma kill, né? Finalmente. Aí, ó. Nem clicou. Nem clicou. Nem clica. Vou falar pra você, o cara é muito... Nossa, mas eu ia pilhar a cabeça esse moleque. Eu não tenho esse negócio de... Ah, se eu tô jogando o controle, eu duvido que eu desligo aí em assist, fi. Vou rumo ao nuke. Vou rumo ao nuke. Pego o nuclear só pra tirar onda com a cara dele. Olha isso. Nossa, esse fogo do... Para de pular, mano. Esse fogo do Playstation 4 também é horrível, hein, mano? Mano. Que foi? Tá quebrando o chão aí, parça. Tá muito ruim, mano. Pelo amor, cara. Aí, o Lixo. Nem clicou. Bate. O moleque é ousado, hein? Meu Deus. Aí, ó. Aí, ó. Nem clica. Tô te dando uma chance. Tô te dando uma chance. Nem clica, nem clica. Tô é muito ruim. Olha isso. Como que você sabe que eu tô ali, ô, cheater de merda? Meu Deus, mano. Ô, mãe. Desliga o Wi-Fi aí. Ô, mãe. Para de usar o Wi-Fi aí. Olha isso, cara. Meu Deus, tô é muito ruim, véi. Fico usando o Cronomax. O que é o Cronomax? O que é o Cronomax? Nem clicou. Nem clicou. Assistência de mira é fácil, né? Já desliguei, já, parça. Já desliguei a assistência já. Nem clicou, nem clicou, nem clicou. Beleza. Aí, mano. Como que você sabe que eu tô ali, véi? O moleque deve ficar perdidinho quando o cara chega slidando, pulando e fazendo um monte de coisa. Cuidado aí, não quebrar o faninho, não. Mano. Mano, que é muito ruim, cara. Sua mania. Meu Deus, para de ficar usando cheat e toma vergonha na sua cara e faz alguma coisa que preste. Você não é ninguém na vida, por isso que você tá jogando esse jogo. Tá bom? Fica usando o Cronomax, usando cheat, wallhawk. Até em bot, se deixar, você usa lixo, podre. Que isso, cara. Cara, que tô. Beleza. O moleque não aguentou a pressão, não. Pô, mas essas kids, esses kids, assim, tem que se fuder mesmo, tá ligado? Tipo, ó, vamos ver o do Rodrigo aqui agora. E aí, isso, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, mano, de hack é fácil, cara, de hack é fácil pra mim. É de hack, é hack, é de novo, não. O Charm é de um hack? Quem é um hack? Não sei, mano, é um 6D, é hack, velho. Eu sou hack mesmo, pronto, falei. Pode ir lá e denunciar, tá bom? É PC, é pendrive, né? É o Rodrigo LS, mano. Ele é o hack. Tão de hack, velho, não é o Rodrigo LS, velho. Tá assistindo. Caramba, o cara não acredita. Agora eu me senti ofendido, mano, que o cara não acreditou que era hack, significa que ele acha que eu sou bom. Pô, vou chamar ele pro grupo, hein? Chama. E aí, mano? Pô, mano, tá fazendo acusação, mano? Peguei teu IP, tá fazendo acusação aí, mano? Vou entrar com o processo, mano, vou entrar lá. Vou entrar, cara, vou entrar, mano, pode, mano. Beleza, deixou o Tutinho, 81, tô pegando... Tô é hack, o Tutinho? Tô é hack? Eu não, mano, não, não. É coisa de vídeo. Ô, Tutinho. Peguei o IP dele daqui, já, rapaziada. Depois aguenta os quatro, quase são, lá. Pode, pode pegar aí, tá? Pode pegar ali, você não faço. 121, 121, tá? Pode pegar. Eu sei que eu não sou de Robote, mas esse jogo faz tempo, tá? Pode pegar ali. Caralho, que nem o que eu tô falando. Se quiser, se quiser denunciar, pode denunciar também, eu não ligo. Pode ir lá e denunciar. Não, não vou denunciar, não, mano. Então, pô. Meu tio, o presidente tá aqui e te fez um PR, mano. Eu vou transportar lá com ele. Nossa, cara. Vou pedir, eu peguei aqui. Se puder dizer os números do cartão da tua mãe, frente e costa, ia ser legal. Fério, mano? Fé legal, velho. Também acho que ia ser legal. Eu acho que eu sou também. Oh, sem falar da mãe. Respeito acima de tudo. Eu falei do teu cartão. Oh, Tutinho. Tutinho. Eu só esqueci. Te amo. Qual foi, velho? Conhece o meu tio. Consegue acertar um tiro com o meu carro em movimento? Nem tudo, Junior. Nossa, que consegui. Não, não! Você pulou, você pulou, mano. Ah, eu deixo de dar. Olha, eu deixo de dar. Quando eu me liguei que ele ia fazer essa merda, já era tarde demais, cara. Pra quem me lembra, sabe o que, Rodrigo? Aquela primeira, uma das primeiras trollagens que eu fazia lá no BO2, mano. Eu falava pro cara pular no meu escudo que ia acontecer um glitch. Você vai vim correndo aqui, ó, no meu escudo. E não, doffindive, eu tenho que te bater. Eu tenho que pular no seu escudo? Ei, ei, eu vou te bater. Ei! Matei ele! Espera aí, eu vou ficar defendendo. Prrrr! Prr! 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 Nossa, eu tô ruim de mira hoje. Esse aqui é freguês. Meu Deus, pode. Não tem como aquele táxi cara errar aqui mesmo não, porque o bicho é ruimzinho, hein? Me xinga. Nossa, essa rebirth... Mano, essa coloração tá igualzinha do Erzone Mobile, quase. A coloração, não os gráficos, viu? De novo, o cara me xinga, ele só sabe me xingar esse maluco. O Bullfrog era delicinha, hein, velho. Bando de maconheiro safado. Eu finalizei esse cara aí que você matou, sabe o que ele falou? O quê, o quê, o quê? Bando de maconheiro safado. Do nada, velho, do nada. Pô, será que tá errada? As crianças tóxicas do Kod. Quem faz live? Eu vou olhar ali o Instagram todo. Eu odeio quem faz live. 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 Mano, eu vou deixar a tela da sua sala. Que isso? Eu até tomei um susto, velho. Que isso? Esse cara tem arco. Pois é, velho. Olha, cái que que?! Que isso!? Só não! шаque do minuto, pode ver obrigado! Cara, que tava sozinho. É verdade. Caralho, viado. Eu achei o Big. Essas crianças gritando é demais. E é isso, rapaziada. Grande beijo no seu coração e até a próxima. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreve nos canais dos vídeos que apareceu aí. É tudo nosso, nada deles. Eu fui. O que que aguentou pra bobir? Flow do Megatron. Até hoje eu não sei com o Xamã, viu?